Música Ora viva, sejam todos bem-vindos ao nosso e vosso programa Talentos no Ar, cujo objetivo é buscar os talentos desconhecidos Eu sou Blónic Gabriel, hoje vou receber o talentoso artista Paulo Trindade Vou deixar para o meu digníssimo convidado fazer a sua apresentação Bom dia, daqui é Paulo Trindade, mais conhecido como Pasta Pasta, esse nome chamou minha atenção, como surgiu esse nome, Pasta? Pasta é o meu apelido, é o meu pseudônimo, nome artístico Em princípio esse nome surgiu quando peguei as iniciais do meu nome completo Havia a necessidade de criar um pseudônimo para mim como artista Eu sou Paulo Amaranta Simões Trindade E fruto das iniciais do meu nome completo, deu esta palavra Aqui em inglês significa passado O que o Pasta faz? No princípio eu tenho diversos talentos Tenho diversos talentos e destes talentos Acredito que estamos aqui para falar de um deles que o Gabriel já sabe qual é, não é? Pasta, sei que gostas de desenhar Poderias nos dizer mais um pouco sobre isso? Sim, com certeza, gosto muito de desenhar Estou mais focado em fazer desenhos, quer seja na parede, papel Ou seja, em toda a superfície que me permita expressar as minhas ideias Pasta, há quanto tempo desenhas? Já venho a desenhar há um bom tempo Mas aperfeiçoando essa arte de desenhos Posso dizer, sensivelmente, há oito anos Gostaríamos de saber que tipo de arte ou desenho fazes? Me foco mais em fazer grafite Agora estou também a tentar desenhar outros tipos de desenhos Mas sempre numa mixagem com os meus grafites, não é? Na qual posso desenhar algumas rosas, flores, rostos Então estou a tentar cruzar os meus grafites com outra variedade de desenhos Estou a tentar dar uma outra imagem aos meus desenhos Mas, em princípio, o meu foco são os grafites Os meus desenhos, falando propriamente dos grafites Gosto de desenhar nas paredes Gosto de desenhar em papel, quer seja a três, a quatro Ou seja, diversos tipos de papel E todo aquele suporte que dê para a pessoa fazer algum tipo de desenho Pasta, como é que tens visto os seus trabalhos e qual é a opinião do público? Olha, os meus trabalhos, acho eles fabulosos Faço sempre com dedicação e amor Gosto daquilo que faço Procuro não trabalhar com muita pressa Um trabalho para mim pode me fazer Pode levar dias Pode levar horas E as pessoas que já tiveram contato com estes trabalhos Também acham trabalhos super fantásticos E incentivam-me sempre que é para continuar Não desistir E é lógico que uma ou outra sugestão Fica sempre no ar E eu as recebo com prazer Os desenhos do passe são muito bonitos De onde vem essa aspiração? Desde criança, sempre gostei de desenhar E sempre fui um apreciador de grafites Mais propriamente os grafites tribal Dos grafites que já existem Tento fazer sempre algo a mais Implementar algo no que já existe E disso acabo formando os meus próprios grafites Agora estou direcionado também Estou direcionado em misturar os grafites Com as plantas Com flores Olho para a natureza E tento mixar aquilo que são grafites tribais Com plantas, flores E etc Fácil Quais são os materiais que tens usado para fazer os teus desenhos? Os materiais que eu uso para fazer os desenhos Dependem muito da superfície Ou da base que eu esteja a usar para fazer os desenhos Falando propriamente em desenhos na parede Se eu estiver a desenhar numa parede Vou precisar primeiro limpar a parede Mas de alertar já que normalmente desenho em paredes que estejam estucadas Ou seja, paredes super lisas Essas paredes dão mais jeito para desenhar Inicialmente as paredes devem ser limpas com um pano úmido E a seguir uso lápis de carvão Borracha Cores de cera Marcadores Em princípio são esses materiais que uso para desenhar Os teus desenhos são feitos nas paredes? Ou consegues também fazer nas t-shirts? E etc Desenhando as t-shirts também Lembro-me que já fiz alguns desenhos Fazer algumas t-shirts Não aperfeiçoei muito esta técnica Mas com um bocadinho de trabalho Acredito que eu consigo chegar lá Quais são as outras habilidades que tu tens? Para além de fazer a arte de desenhar Também faço alguma produção de vídeo super animada Talvez poderei mostrar-vos mais daqui a pouco E também faço música, né? Faço o estilo duro Vamos para um curtíssimo intervalo E voltamos já Na verdade foi uma experiência muito boa, né? Como sempre Tentar dar o máximo, né? Para poder passar a mensagem E acho que conseguimos transmitir aquilo que nós queremos transmitir Que é a não violência doméstica no seu familiar Ora viva, estamos de volta no nosso e vosso grande programa Talentes no ar Com um grande artista Past E vamos ver um pouco daquilo que ele sabe fazer Legal Olá, boa tarde Boa tarde Gostaria muito de saber o seu nome, por favor Carlos dos Anjos Carlos, espero, mais conhecido pelo Califa Como é que conheceste o Past? Bem, nossa amizade surgiu espontaneamente Porque a princípio eu trabalhava num café E conheci o Past Fazendo, ou melhor, prestando os nossos serviços a ele Como serviço da ilicidade, de canoteração Ele frequentava o espaço Então daí fomos fazendo aquela amizade Dias por dia, após dias E até hoje, pá Muitas amizades já vai lá há uns anos Então, é uma pessoa que eu tenho como amigo Já é uma pessoa que se tornou familiar Pessoa que no qual, conforme eu disse, admiro muito ela Senhor Carlos dos Anjos O que achas dos desenhos do Past? A primeira vez que eu vim pra cá Pude ver ela fazer os desenhos E fiquei mesmo muito impressionado Falei, uau, então, pá É muito talentoso Bem, a princípio, né? Já tenho acompanhado os trabalhos dele já faz tempo É um rapaz que tem bastante talento enorme E uma pessoa que no qual eu admiro muito Então, eu digo que dos trabalhos dele Eu sou o maior fã dele São trabalhos belos Que ele faz com bastante carinho E eu acho que é uma coisa que vem do fundo da alma dele Como é o Past como artista e como pessoa? De uma forma sintetizada O Past como pessoa é uma pessoa amigável Carinhosa Tanto quanto com a família Tanto quanto com os amigos E o Past como artista é uma pessoa que tem Acho que... Que... Ele ainda tem muito pra dar No nosso país Até porque da música Eu não sei pra estar em desenvolvimento E... Estamos de volta Depois de apreciar o grande talento Do nosso artista Past Acabou de fazer um desenho ao vivo E explicou-nos como é que foram feitos os desenhos Como podemos ver os nossos calendários Que o nosso artista Past acabou de fazer Foram materiais reciclados Vou aproveitar aí pra deixar o conselho aí O nosso público Que às vezes chegam a deitar alguns produtos Por acaso quadro, latas, vidro Past Que conselho destas aos jovens Que querem seguir a mesma profissão Ou ter isso como hobby Para os jovens que querem seguir os meus passos Os jovens que querem entrar no mundo da arte Primeiramente tem que ter amor Naquilo que a pessoa vai escolher pra fazer Que seja desenhar, cantar, etc E não obstante de ter esta arte Como uma técnica natural O meu conselho e a minha sugestão É de procurar aprimorar Quer seja fazendo cursos Ou ainda apreciar trabalhos diversos de diversos artistas E colher experiências e tentar inovar naquilo que já existe Esse é o meu conselho Chegamos ao fim do nosso programa Só resta agradecer ao nosso artista Past Por ter nos recebido na sua humilde residência Contato através do número 922-3159-65 Pelo Facebook e WhatsApp Usando o mesmo contato Até o próximo programa Até o próximo programa